É que eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. Na verdade é um segredo que eu guardo. É uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. Que eu tenho medo que as pessoas se dizem que livrem de si. Que elas caiam delas mesmas quando eu disser. Eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra nela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. E quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada. Mesmo usando as mesmas palavras. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas. Outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras. Poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca. Tem quem usa dos outros. A maioria não sabe o que veste. Alguns sabem, mas fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem os que se ajeitam bem com poucas peças. Outros se enrolam em vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo o que usa. E você? Com quais palavras você se despe? E aí, eu fiz uma receita. Se a palavra é uma roupa. Falei, mas a palavra está suja demais. A gente usa as mesmas palavras o tempo inteiro. As palavras estão engorduradas. Então eu falei, receita para lavar a palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de dois dias de molho, coarar ao sol do meio dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras e a palavra amor é uma delas. Que são muito encardidas e desgastadas pelo uso. O que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra. Depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados. Mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tiram a sujeira difícil. Mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Mas eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte. Na medida em que são alvejadas. Soltam um líquido corrosivo. Que atende pelo nome de amargura. Que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O conselhado nesse caso é mantê-las de molho e amaciante de boa qualidade. Agora se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário. Você pode usar sabão em pó e máquina de lavar. Perigo. Misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo, mancha tudo que encontra. Culpa deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada. Amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa. Quase agressiva. E pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras. Sob o risco de perder o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. É muito importante na arte de lavar palavras. É saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos. Que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, aí você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Muito obrigada.